Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias Estou novamente aqui na Avenida Monte Castelo Aqui no dia de ontem Viemos aqui fazer um registro sobre a iluminação Mas veio a equipe da Elétrica da Prefeitura Foi constatado que tem um rompimento na fiação Então hoje está a equipe aqui da Prefeitura Pra finalizar esse trabalho E tentar resolver a situação Já que é um rompimento aí De fiação na área Não era só fuzil, reator Então fica aqui Acompanha conosco aqui pelo portal SB Notícias Rádio Brasil Mais detalhe Pode observar Teve que vir a máquina aqui da Retro Pra fazer Ontem mesmo à noite Após a live A equipe da Prefeitura Veio constatar aqui realmente O que estava se passando Pra quem passa pela Avenida Diminua a velocidade até Porque tem Trabalhadores aqui Pra evitar qualquer detalhe Trabalho que exige muita atenção Até porque a fiação se rompeu E aí 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 Obrigado.